É isso aí galera, vamos ouvir aqui um trechinho de um clássico dos anos 80 com a banda Dary Strait. Uma coisa muito bonita, vamos lá ver. Já quero estar aqui, não está aqui de novo, me está, me está. Ele já não tem direito de receber a sua以上 de finalidade, em quem me vê, até nos planos ainda não tem um de coque. Bem, não é, não é, não é, não é isso aí. Ele já não está pensando, é que eu te dou minha mulher. Cabelerão, Rainy, Heavy, Téu, Trap Toc, Diz, Ruim, Lisby Os Matajão, Entrou em Léação Oé, Andanção, Oé Andanção, Rondão Chão Chaka, Kiz, Chijão We know how to go We're shaking, cause the media doesn't wanna make it cry, so We're shaking, cause is Channel. We came from, we guess the ball and Dre Disney O heritismo é mais, quem que está vindo, vê-se? Just got a J.J. Don't be throwing all red. Fiquei pela honra, chão chágrão. Se ele é Play night Play the songs Play the songs Don't swing Que bom? Destes estão nespeces que vocês exercer? Destes estão vocês? Estes estão nespeces que vocês exercer? Estes estão nespeces... Ouem die, Jules! Estes estão nespeces! Os rasgos lentes vendo aqui? O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.